Nascer, viver, vira o Santos morrer, é o orgulho que tem que todos morrer, vira o Santos morrer. Salve, salve nosso Santista. Santos e Lutnara vou trazer notícias do peixe que aconteceram nesses últimos dias. Mas antes tenho um recadinho pra vocês, hein? Que esse vídeo é um oferecimento a Barbearia Itapemacite, nosso parceiro do canal. Se você quer sair no final de semana com a gata e dar um rolê pros amigos e não sabe onde mandar aquele corte maneiro, é lá na Itapemacite. Vai estar passando as informações da Barbearia aqui do lado da sua tela. E, melhor de tudo, hein? Se você for inscrito no nosso canal e estiver seguindo a página da Barbearia lá no Instagram, você ganha uma limpeza de pele grátis no corte de cabelo, hein? Tá esperando o quê? Vai lá. Também vai estar passando as informações com preço, tudo, da Barbearia. Tá precinho. Tá esperando o quê? Vai lá, agente seu horário e fique no estilo. Valeu? Tamo junto e é nóis. A auxiliar de Sampaoli perde a ação contra o Santos na Justiça. Jorge Décio pedia a rescisão contratual por atraso no recolhimento do FGTS. O zagueiro Felipe Aguilar é vendido para o Atlético Paranaense por 10 milhões. O Santos ficará com 50% de uma futura venda do jogador para outro clube no futuro. Sampaoli liga para Diego Pituca e tenta convencer o volante a ir ao Atlético Mineiro. Diego Pituca agradece o interesse do ex-treinador do Peixe e diz que fica no Santos. Santos e Atlético Mineiro encerram negociações por Lucas Veríssimo e o zagueiro ficará na Vila Belmiro. O Santos não aceita menos do que a multa e o Atlético considerou a pedida alta demais. Esse foi mais um vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like aqui embaixo, compartilha com toda a nossa Santista. E se você estiver chegando agora já se inscreva no canal e ative o sininho aí para ficar por dentro das notificações. Valeu, tamo junto e é nóis!